O Ministério Público do Rio de Janeiro termina a apuração sobre o caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele foi deputado estadual. O resultado da investigação, que está sob sigilo, foi entregue à Procuradoria-Geral do Estado do Rio, que decidirá se vai denunciar ou não à Justiça o atual senador, filho do presidente Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em um suposto esquema de corrupção quando foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. O esquema de rachadinhas consiste na devolução pelos funcionários do gabinete de parte dos salários recebidos. Segundo a investigação, o esquema seria operado pelo ex-assessor Fabrício Queiroz. Flávio Bolsonaro justifica a evolução financeira e patrimonial com os lucros de uma franquia de chocolates no shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Mas, segundo o Ministério Público, a loja serviu para ele lavar R$ 1,6 milhão. Parte desse valor teria sido depositado na conta da empresa entre 2015 e 2018, depois de supostamente ter sido recolhido dos funcionários por Fabrício Queiroz. Em julho, o Tribunal de Justiça do Rio concedeu foro privilegiado a Flávio Bolsonaro por ele ter sido deputado. Com isso, a acusação passou para a Procuradoria-Geral do Estado, que, nesta segunda-feira, recebeu o inquérito considerado concluído pela promotoria. O Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que deu foro privilegiado a Flávio Bolsonaro e ainda aguarda uma decisão. Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que a entrega do inquérito concluído foi uma manobra da promotoria para encontrar uma saída honrosa do caso, depois de uma representação de Flávio Bolsonaro ao Conselho Nacional do Ministério Público.